Bom pessoal, hoje estamos aqui com o novo BYD Dolph Mini 2025 na sua versão de 5 lugares. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns detalhes do modelo, dizendo que ele se diferencia comparado à versão de 4 lugares. Vou passar preços, obviamente, e também contar uma novidade para vocês, né? Visto que, a partir de agora, o BYD Dolph Mini é o primeiro veículo 100% elétrico que você pode adquirir no programa de PCD, podendo comprar ele com isenção de IPI e isenção parcial de ICMS, hein? Primeiro veículo 100% elétrico para PCD, bem interessante. E nesse vídeo a gente também vai falar sobre os preços, né? Já adianto, dá para você comprar BYD Dolph Mini na versão de 4 lugares por menos de R$ 100 mil. Bem bacana, né? Se você gostar do meu vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho e bora para mais esse vídeo. Roda a vinheta! Bom, pessoal, esse aqui então, o novo BYD Dolph Mini 2025 na versão de 5 lugares. Bom, eu não vou trazer um novo vídeo de avaliação desse carro, visto que eu trouxe o do modelo 2024 na versão de 4 lugares e é basicamente o mesmo veículo, tá? Na linha 2025 ele não sofreu alteração e a diferença que a gente vai ter é a questão ali dos 5 lugares e também sistema de câmeras 360, que eu mostro para vocês nesse vídeo aqui. Então, se você quiser conferir o vídeo de avaliação em detalhes, basta assistir o vídeo que eu vou disponibilizar para vocês no card ao final, tá? E aqui, obviamente, eu vou falar de preços, mas ao final do vídeo e aí eu já falo sobre a questão do programa de PCD também, né? O valor que esse veículo vai ficar no programa de PCD da marca. Ó, vocês já podem observar, né? Externamente, tanto o modelo 2024 como o 2025 eles são iguais e da versão de 4 lugares para a versão de 5 lugares também é exatamente a mesma coisa, tá? Aqui na traseira, idêntico, na parte lateral ele vai ter uma diferença somente que está aqui na parte do retrovisor, né? Visto que ele conta com o sistema de câmeras 360, então tem a camerazinha aqui, o NFC também está presente, né? E vindo aqui para a parte frontal, outro diferencial que a gente tem para aquela versão de 4 lugares está aqui, ó, a câmera frontal, né? Na versão de 5 lugares ele recebe o sistema de câmeras 360 que facilita muito a manobra. Apesar de não ser um veículo tão grande, não é um veículo difícil de se manobrar, mas o sistema de câmeras 360 é um baita diferencial e diversos veículos da BID contam com esse sistema, né? Então, eu acho que isso foi muito bem-vindo. De resto, exatamente o mesmo veículo, ó, aqui com os faróis em LED, né? Tem aqui farol baixo e farol alto em LED, o sistema de luz de condução diurna também é em LED, somente o sistema de pisca que é incandescente. Tem a inscrição BYD centralizado aqui também e eu acho a frente desse veículo bem bonita, né? Principalmente por conta desses faróis. Aqui na lateral, como eu já disse, a diferença é a questão da câmera no retrovisor, né? As rodas são exatamente as mesmas rodas aqui, aro 16 com pneus 17555. E freio a disco nas quatro rodas, tá? Então, legal que ele tenha freio a disco nas quatro rodas. Conta com ABS, EBD, controle de tração, controle de estabilidade e assistente de partida em rampa. E vem aqui a informação de bateria Blade também, ó. Blade Battery aqui nessa região. Chave do tipo presencial em todas as versões, né? Parte superior aqui com a antena do tipo tubarão, aquele baita aerofólio aqui e o brake light nessa região. Também tem a inscrição Build Your Dreams aqui nessa região, BYD Dolphin Mini e a inscrição EV desse lado. Sensor de estacionamento traseiro também para fazer parte aí do sistema de câmeras 360. E aí sim você vai ter um estacionamento bem, bem bacana. Bom, aqui na parte inferior ele tem a iluminação de neblina também. Aqui no porta-malas, deixa eu abrir o porta-malas aqui, ó. Porta-malas não é tão grande, como eu já falei para vocês aqui. Está com algumas coisas aqui dentro ainda, mas não é um porta-malas tão grande assim, tá? No vídeo da versão de quatro lugares eu detalho um pouco mais. E aí o diferencial aqui, ó, o encosto de cabeça para quem vai aqui no assento do meio, tá? Vamos mostrar aqui a parte interna. Vindo aqui para a parte interna. Eu gosto dessa cor preta do veículo, né? Que ele traz essa coloração interior com os detalhes em azul, que eu acho muito bonito. E aqui outro diferencial que é o cinto de três pontos para quem vai no assento do meio, né? Na versão de quatro lugares você não tem esse encosto de cabeça e nem o cinto. Mas o espaço interno é exatamente a mesma coisa, tá? Não tem nenhuma alteração. É só a questão do encosto de cabeça e também aqui a parte do cinto. De resto, exatamente igual. E eu acho ele um veículo com um bom espaço para você que vai aí andar aqui na parte traseira, né? Não sei se em cinco lugares vai ficar confortável, mas em quatro lugares fica, sim, bem confortável, tá? E aqui a parte frontal que tem somente uma diferença, né? Que é na central multimídia, onde ele tem ali a parte do sistema de câmeras 360, que eu vou mostrar nesse vídeo também. Aqui você faz um carinho na nuca do motorista ou do passageiro da frente, alça de teto aqui para todos os ocupantes, exceto o motorista, né? E aquele acabamento que a gente já conhece nos veículos da BYU-ID. Aqui é um acabamento plástico, aqui ele tem um acabamento um pouco diferente, aqui acabamento plástico novamente, e aqui um acabamento macio também, tem aqui também a costura laranja, né? Um acabamento muito bom. A BYU-ID está de parabéns. E, ó, o vidro elétrico desse carro, ele tem função de um toque em todos os vidros, tá? Mas para subir somente o vidro do motorista, aqui é um toque. Para descer todos são um toque, mas para subir somente o do motorista, infelizmente. Aqui, destravamento, travamento das portas, comandos elétricos do retrovisor, aqui você tem travamento dos vidros traseiros, acabamento plástico, plástico aqui também, um acabamento em soft touch nessa região também, com a costura dupla, e aqui a parte inferior. E, ó, que legal, né? Banco elétrico para o motorista, desde a versão de quatro lugares, né? Que a gente talvez poderia chamar de versão de entrada, talvez, né? Mas o mais correto seria a versão de quatro lugares. E esse banco aqui, com esse desenho um pouco mais esportivo, eu gosto bastante, e acho que ficou bem bonito. E você, o que você acha? Deixe aí nos comentários. Também é legal dizer que esse veículo, ele conta com um total de seis airbags, sendo dois frontais, dois laterais e dois de cortina. Então, muita segurança embarcada também. Agora, deixa eu mostrar para vocês aqui a parte de partida. Então, pé no freio, apertou aqui, ele já faz o carregamento para a gente, né? Ele conta com essa tela aqui, aqui a central multimídia do modelo, acabamento plástico aqui, um acabamento macio nesses detalhes em azul, também tem detalhes em laranja, né? Carregador por indução, dois porta-copos, tomada de recarga USB convencional e uma USB tipo C, 12 volts ali também, entradinha para cartão SIM, aqui parte inferior também, né? E aqui você tem os comandos de ar-condicionado, seletor de modo de condução, posição do câmbio também, volante multifuncional com acabamento em couro e ele vem para frente e para trás e você tem o ajuste de altura e também de profundidade, né? Conta também com o piloto automático convencional, tá? Ele não tem o sistema ADAS e aqui você tem até o mesmo botão para rotacionar a tela, tá? E como essa versão aqui tem o sistema de câmeras 360, ele tem esse botão para você abrir ali o sistema de câmeras dele. Então, deixa eu colocar aqui, vamos rotacionar para baixo novamente. A central multimídia é exatamente a mesma, tá? Só tem essa questão do sistema de câmeras 360. Vamos fechar a porta aqui. Então, porta-malas fechado, parte frontal, parte traseira, lateral, que é a outra lateral também e você pode alterar a visão, tirar do 3D, por exemplo, câmera traseira, tem diversas possibilidades de visualização, o que é bem legal. E você pode colocar o carrinho ali se você quiser também ou não, né? Então, bem interessante. E eu acho isso aqui uma boa novidade, mas também acho que já deveria vir desde a versão de 4 lugares, né? Seria bem bacana. Bom, pessoal, se vocês quiserem conferir mais detalhes, é só assistir o vídeo da versão de 4 lugares, pois é exatamente a mesma coisa. Diferencial é isso que eu falei para vocês e o botãozinho aqui, tá? Também temos diferença no preço, obviamente, tá? Esse veículo aqui é oferecido na versão de 4 lugares, a partir de R$ 115.800,00. Já na versão de 5 lugares, ele é oferecido a partir de R$ 119.800,00. Ou seja, R$ 4.000,00 a mais para você levar aí o sistema de câmeras 360 e um veículo homologado para 5 pessoas, encosto de cabeça para o assento do meio e também o cinto de 3 pontos para o assento do meio, tá? Na minha opinião, vale mais a pena você levar essa versão aqui, posto que na hora de vender, por mais que o espaço interno seja exatamente o mesmo, muita gente ainda prefere comprar um veículo de 5 lugares, tá? Mas isso é somente a minha opinião. Agora vamos falar do preço no programa de IPCD da marca, onde você pode adquirir ele com isenção total de IPI e isenção parcial de ICMS. Na versão de 4 lugares, o preço cai de R$ 115.800,00 para R$ 99.800,00, ou seja, menos de R$ 100.000,00, que é o preço que todo mundo queria pagar no BYD Dolphin Mini quando ele foi anunciado, né? Já se você for comprar a versão de 5 lugares, ele vai sair de R$ 119.800,00 por R$ 101.800,00, né? Dessa maneira também fica aí um pouco mais acessível e um pouco mais interessante. E aí, o que vocês acharam do BYD Dolphin Mini de 5 lugares e também do seu preço no programa de IPCD? Deixem aí nos comentários. E se você estiver procurando o seu BYD Dolphin Mini, a nossa recomendação é o pessoal da Alma BYD. Tem um link de contato deles na descrição. O meu muito obrigado a você que ficou até o final desse vídeo, você que deixou seu like, se inscreveu no canal e ativou o sino das notificações. Dessa maneira você ajudou o nosso canal a crescer e quanto mais o canal crescer, mais carros de mais fabricantes eu consigo trazer aqui para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.